Olá pessoal, vem aqui só justificar um pouco a ausência aqui do meu canal, ok? Estou gravando meu novo álbum, um álbum com 10 faixas, gravado com amigos muito especiais, grandes músicos, e nós estivemos aí trancafiados, são uma semana inteira dentro do estúdio. A fase de gravação já acabou, gravação ao vivo, né? Composições próprias, tem muitas composições minhas, composições de Leonor Júnior, Rafael Camilo, também do Hélio Júnior, né? São grandes parceiros dessa empreitada. Uma participação maravilhosa, que eu acho que nem é participação, mas já se incorporou dentro do grupo também, do Beto Rosa, né? E também nós tivemos ali a participação do Gomes, do Paulo Gomes, um excelente guitarrista e também está ajudando como técnico de som ali, montagem e tudo. Um rapaz muito especial. Foi uma semana muito intensa, muito bacana. Hoje tivemos uma gravação de Overdove, deu um trompete, meu irmão, netinho, Danilo, também. E vai ficar, está ficando muito bacana, está ficando muito lindo. Como eu já disse, são dez faixas e essas dez faixas são bem diversificadas. Aí tem maracatu, tem baião, tem balada, tem funk, tem... Pô, está muito bacana, está muito bacana e rico em sonoridade, ok? Então, durante essa semana agora também vou estar postando algumas experiências pessoais minhas, ok? Falando um pouco de como eu comecei, na música, as coisas que eu acho relevante estar praticando no dia de hoje, tanto no âmbito profissional também, como no âmbito espiritual. Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Você tem aí nas histórias grandes músicos que buscaram muito esse lance, esse buscar em Deus, buscaram uma resposta para algumas coisas para que a gente esteja tranquilo na hora de tocar, ok? Se quiser deixar suas perguntas, deixe aí, ok? Se quiser compartilhar o canal, é sempre bom, tá bom? Ter mais seguidores, curte o vídeo aí. Um forte abraço e fique com Deus. Aquele abraço de hoje.